Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Shirley Thailani e estou aqui com mais um vídeo no meu canal Diários da Criadora. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço a limpeza das gaiolas das minhas aves. Bom, vou deixar o vídeo rolando aí. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pulei para que vocês não demorem muito para o vídeo não ficar muito longo. Mas já limpei todas as gaiolas. Todas assim, né? As dos casais. Porque as dos filhotes já está tudo limpa já. Já limpei essa semana. Então coloquei vitamina. Coloquei as sementes farinhadas. Eles também coloquei a vitamina. Coloquei a farinhada. Semente também. E papel, gente. Por quê? Para elas roer o papel e levar com limpa. Lembrando, tá, gente? Que não pode ser papel com tinta. Tem que ser papel limpo. Então coloquei para todos. Então coloquei para todos. Todos os casais, na verdade. Bom, Lila e Lila. Também farinhada, semente. Lila colocou mais um ovo. Vou mostrar para vocês. Oi, nenéns. Oi, nenéns. Bom, gente. Agora vamos lá olhar o nível de sol. Que ela colocou um ovinho também hoje. Dá uma olhada. Vê como é que tá. E aqui, ó. Tem um ovo. A gente tá fazendo a marcação com vocês agora. Número 1, que é o primeiro ovinho dela. Bom, estão todos ok. Agora eu vou guardar todos. Os filhotes estão reservados. Não misturo com os adultos. Agora eu vou pendurar todos. E antes de acabar o vídeo, eu vou mostrar para vocês. Dois filhotinhos de agapornis. Bom, gente. Aqui estão os dois filhotinhos de agapornis. São de um amigo meu. Que os pais não estavam alimentando. Então ele tirou para dar a papinha. Mas eles não estavam querendo comer. Então ele mandou para mim. E como eu tenho mais tempo que ele, que ele trabalha. Então ele pediu para a nossa eu podia cuidar. Então eu tô cuidando. E já estão se alimentando super bem já. Tá uma fofura esse neném. Olha pra isso. Que fofurinha. Ela tá querendo papar de novo. Que já papou. Aí pouco tempo. Vem cá, neném. Olha, que perfeição. É uma perfeição, não é? O outro só faz dormir. Né, neném? Lindo, né, gente? Depois eu trago o vídeo para vocês. Alimentando ele. Dando papinho para ele. Isso é certo. Mas já estão comendo. Em breve ele vai levar eles novamente. Bom, e foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações. Para não perder nenhum vídeo. Certo? Um abraço. E tchau, tchau.